Ela veio, né? E a gente não pode simplesmente transformar isso num produto de consumo. Assim como o jiu-jitsu nos países asiáticos ou o karatê ou qualquer outra forma de arte física tem uma história, uma história vinculada a um movimento político e social de um povo. A capoeira está exatamente neste nível e para nós de movimento negro, apesar de, claro, existem as vertentes, os grupos que fazem a dança, fazem a arte. Para nós, não é mais essa reflexão da capoeira como um instrumento de, assim, suma importância na preservação da identidade e numa manifestação revolucionária de abolir a escravidão no Brasil. Mas, em meia-noite, do ponto de vista que o Marcos falou sobre a diversidade da capoeira, quantas capoeiras nós temos aqui no Brasil? Olha, veja bem, os estilos de capoeira, né? As formas de se jogar, fazer a capoeiragem era dominada, sabe? E denominada como o jogo da capoeira, a luta da capoeira, o esporte da capoeira e a arte da capoeira. Esses são quatro modalidades no qual não precisa só jogar, não precisa só dançar, mas só você em falar, em cantar, não é? Porque ele falou bem do samba, o canto, né? A literatura oral, a literatura até escrita, então tem a sabedoria da capoeira. Como luta, ela tem a resistência de ataque e defesa, como defesa pessoal, como se defender dos maus-tratos, dos empecilhos da vida. E como esporte, as acobacias que é feita, sabe, para mostrar a flexibilidade, o molejo, a digueza, né? Do arreta. Inclusive, nós gravamos um clipe, eu gostaria que a produção soltasse esse clipe e você comentasse um pouco o que é que nós estamos fazendo nesse jogo, nessa malícia da capoeira e qual a importância disso para a compreensão da própria capoeira enquanto instituição social, enquanto... É, e precisando bem que, enquanto arte, a capoeira está no cinema, ela está no teatro, sabe? Ela está nos livros, ela está na escola como... No mundo. Não é? E não é necessário você saber fazer pulos e saltos, não é? Mas sim também... Isso aí é o quê? Um gingado? É uma ginga, não é? Com... eles chamam o bico de papagaio hoje, mas é um... o malandro, né? E aí ele está gingando, o menino... O passo básico da capoeira é o ginga. É a ginga, né? Fazendo a troca de negaça com o peão. Tem a negaça, né? E o gingado é aquela coisa do... sabe? Do swing, do samba, né? O swing do capoeirista. Então, a ginga, ele dá um flip-flop, né? Que é de chamado, e pra gente é um palhaço, salto solto. Aí, ó... O... Corta-capim com trocadilho e... O neco de mola ou... Cadeira de balanço, como eles chamam. Cada... 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 cada comunidade tem a sua forma de expressar a seu próprio nome, né? Aí eles fazem os rolês com esse dobrado, com o trocado, né? E volta pra ginga. E sempre o gingado, o martelo rodado, né? Isso, né? Que ele dá... o outro coice... Aí depois junta tudo isso, depois, Marcos, junta tudo isso e dá um resultado. Quer dizer, se é que podemos pensar em resultado aqui no cabeça de área, que nós não primamos pelo resultado, né? Mas sim pela reflexão acerca da atividade esportiva. Mas é um resultado, do ponto de vista plástico, acrobático, né? Emotivo, né? Afetivo. Que avaliação você faz, assim, de uma roda de capoeira? Olha, cada movimento da capoeira, ela remete a uma parte da civilização negra, né? Cada um desses movimentos. Essa ginga é o balanço de corpo, o prazer pela vida que o povo negro sempre teve, apesar de ter sido escravizado, oprimido, vítima de genocídio, etc. Então, quando a gente observa uma roda de capoeira e percebe aquela energia positiva, toda a nossa história, ela se refaz. Ela retorna à avó, ela retorna ao toque de candomblé, ela retorna ao ensaio de maracatu, ela retorna aos passos de frevo, ela retorna ao samba e, de repente, nós nos encontramos de novo com a nossa matriz de civilização. É um pouco o que eu meia-noite falava, né? Da autoestima, do gostar de si mesmo. É, exatamente. Esses passos, esses movimentos, eles já estão bastante tradicionais. Que a gente já está colocando a capoeira contemporânea, ou seja, a capoeira acadêmica, como o professor falou. Então, a capoeira acadêmica é essa, da defesa pessoal. Só que tem a capoeira, que ela é, sabe, a filosofia de vida, que é o gigando, o molejo do corpo, de defender sua comunidade, sua bandeira. O mestre Sala, por exemplo, ele defende, está, né, defendendo o seu pavilhão da bandeira, a sua escola de samba. Tem escola de samba aqui, tem no Rio de Janeiro, tem em Porto Alegre. E tem um mestre Sala, que é um exame, um capoeirista. Ele pode não fazer aqueles saltos, esses movimentos, mas ele tem aquele molejo que vai, e se entrar, vai levar uma rasteira e vai cair de bunda no chão. E vai fazendo essas passagens de movimento para o outro. Exatamente. Ele dá rasteira para afastar o adversário, para poder sartar fora, né, um zigue-zague. Pois é, eu não vou dar uma rasteira para sartar fora com vocês, mas vou chamar o intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL